Assista no momento moto desta semana Fazenda de café é mais outro roteiro para você viajar com sua moto siga a gente e não se acidente com as nossas exclusivas dicas de segurança e como sempre tudo que gira no mundo das motos o mundo das duas rodas todos os domingos às 10 horas